Música Até o momento a conferência está sendo boa, né? A gente vem de um longo debate desde os nossos territórios, porque foram debates municipais, tivemos os nossos debates estaduais para chegarmos aqui. Então, cada estado trouxe as suas demandas nas suas localidades, né? E aqui a gente está tendo a oportunidade de descobrir, fazer uma avaliação e priorizar o que seja bom para o Brasil, de uma forma igualitária.